Oi, e aí? Olha que legal o prédio aqui atrás de mim. Eles colocaram um negócio reproduzindo imagens no prédio, né? Fica muito louco. Ali é o prédio do Banespa. Tá o maior movimento, começando o movimento aqui no centro de São Paulo. Hoje à noite, hoje é véspera do aniversário da cidade, vocês imaginam, né? Que é o Vale do Angabaú, aqui embaixo. Aí daqui a pouco eu vou dar um pulo ali e filmar ali pra vocês verem.